Isso está relacionado a tudo que nos cerca. E é sempre bom, eu sou, obviamente, especialista na área de comunicação, eu sou jornalista de formação, tenho algumas outras especialidades, mas é a comunicação o meu cerne, eu me identifico e me entendo na vida como esse jornalista, como essa pessoa que vai informar. Só que eu não sou mais o jornalista que eu era quando eu me formei lá no século passado. Bem depois de Heródoto, ele falou de Mao Tse-Tung, gente, ele era amigo de Mao Tse-Tung, ele não tem esse nome à toa, vocês viram que ele foi ao Império Persa, ele foi rever coisas da história da vida dele. Ele não brincava só aqui na calçada, não, ele viu esse prédio ser construído. Não é mentira, gente, acreditem em mim. Então, o que é que acontece? A gente, assim, a gente está mudando, a tecnologia está fazendo a gente mudar. E aí, fazendo um parênteses, por exemplo, eu sou, obviamente, bem mais novo do que Heródoto, mas Heródoto, ele está se atualizando. Quando ele chega aqui e mostra esse vídeo de um minuto da multiplataforma, é o seguinte, todos nós aqui também somos multiplataforma. Todos nós. O serviço público também é multiplataforma, é institucionalmente falando e é individualmente falando. O que é que eu quero dizer com isso? A gente hoje pode informar por diversos meios. Não faz mais sentido você ter uma informação represada. Porque você não consegue, de fato, represar essa informação. Porque, se você não fala, se você tenta conter, alguém vai furar esse contingenciamento. Alguém vai falar. O seu amigo vai posicionar, você vai ler alguma informação pela internet. Então, quando você, como jornalista, se transforma nesse multiplataforma, do ponto de vista de trabalho, a gente reconhece e incorpora na vida da gente profissional que existe a ferramenta e que a gente precisa utilizá-la. E utilizá-la da melhor maneira possível. Por quê? Porque cada uma dessas ferramentas tem uma maneira, tem uma maneira específica de você falar. Você não vai falar pelo Instagram como você fala em uma revista. Você não vai falar pelo YouTube, por mais similar que seja um veículo de imagem, como você fala na televisão. Na televisão, por exemplo, você tem que estar todo, não pode estar assim, um pouco desleixado. Você precisa estar alinhado. Você precisa estar maquiado, entendeu? Porque vai ter luz em cima de você. Há um trabalho coletivo. Isso é outra coisa muito interessante de lembrar. Comunicação, jornalismo é um trabalho coletivo. Ninguém faz nada só. Ninguém faz nada só. Por mais que, por exemplo, há mais de 100 anos, vocês vejam Heródoto, esse rosto maravilhoso, e nunca tenham me visto, nós estamos há um quarto de século juntos, tentando fazer um trabalho que seja o melhor para vocês. Por quê? Porque a vida é assim. E eu volto à questão do serviço público. Por mais que a gente veja esse prédio suntuoso na Rangel Pestana, a gente não vê o rosto de vocês. Mas vocês estão aqui, vocês fazem esse prédio ter vida. São vocês, como servidores públicos, que fazem essa informação comunitária e social. E não é social no sentido... É comunitária no sentido de comunidade mesmo, acontecer. Porque uma decisão técnica que está sendo tomada aqui atinge a minha vida, atinge a vida de todo mundo. Uma decisão que o governo toma atinge a vida de todos. E essa decisão não começa de uma forma gigantesca, ela começa pequenininha. Assim como a informação começa pequenininha. Então, fazendo um link com a questão do Covid, que a gente começou, e puxando para a cibercensura, que eu acho interessante também a gente falar um pouco sobre isso. Quando você tem um áudio de Fábio Jateni sendo compartilhado por milhares de pessoas, você, de fato, cria uma histeria, porque você está passando informação para alguém que você não tem como lidar com isso. Você não tem os mesmos elementos que uma pessoa que é clínica, que é médica, vai ter. Cada um de nós vai ouvir aquela informação de uma maneira específica, e vai trazer isso para a nossa vida de uma forma específica. Então, a gente precisa ter, mais uma vez, muita responsabilidade, quando a gente está lidando com a informação, e principalmente pelo fato de que, hoje, todos nós temos essa capacidade de sermos entes informativos, de sermos pessoas que podem repassar a informação para alguém. Mas repassar a informação significa que você tende a apurar se aquilo, de fato, é verdade. E como é que você apura essa pergunta? O que é a verdade? Mas, na nossa história, a gente não consegue ter uma resposta tão simples e tão objetiva para essa pergunta. Então, você precisa buscar os fatos. Você, primeiro, precisa entender se, de fato, aquela voz já tem a verdade. Qual é o contexto que ele falou? Quando ele falou? Quando ele falou? Porque a gente está entendendo que aquela mensagem que está falando ali é, ok, é verdade, mas pode ter sido descontextualizada. Então, a gente desconsidera, quando a gente está na troca de informação dos grupos de WhatsApp, uma série de questões que, por exemplo, um profissional de comunicação não pode. A gente pode voltar para um outro ponto muito polêmico agora também, que foi a entrevista do Drauzio Varela com a presidiária TransaSuzi, que gerou uma grande comoção nacional. Porque ali, e esse é um outro exemplo extremamente importante, multifacetado, e que foi veiculado em multiplataformas, ou seja, por todos os lugares. O que é que acontece? A gente viu com o Drauzio Varela, quando aquilo foi ao ar, a fragilidade de uma pessoa, o abandono de uma pessoa, foi esse o registro informativo que ficou para a gente. Qual não foi a surpresa depois, quando se descobre o crime que ela comete? E aqui eu não vou entrar em nenhum julgamento, porque não cabe a mim fazer esse julgamento. Assim como Drauzio falou que, como médico, ele deve dialogar e conversar com quem quer que seja, por ele exercer a medicina, e a medicina requer isso, como jornalista, eu e Heródoto, nós não, e Gabriel também, a gente não pode se refutar a falar com quem quer que seja. Porque, a partir do momento que eu me refuto a conversar com uma pessoa, eu vou estar negando a ela o direito que ela tem de falar, o direito dela colocar ao lado dela. Então, ali é muito claro o seguinte, teria que ter tido uma avaliação editorial, antes dessa entrevista ter sido colocada no ar, para saber se valeria ou não a pena ser colocado. O que aconteceu é, por um lapso jornalístico, a produção não investigou tanto quanto deveria ter investigado. Porque toda ação leva a uma reação. E é isso que nós vimos acontecer, quando essa entrevista foi ao ar. Então, nós temos essa entrevista recentemente, temos o exemplo do Covid, citei aqui a outra questão, do PCC, o que é que acontece? Tudo isso faz parte da vida. Isso está acontecendo na vida. E, como jornalista, a gente tem que traduzir isso, a gente tem que levar para vocês o que está acontecendo. E aí, para já me encerrar e não me alongar muito mais, cada um de vocês tem, hoje, mais uma vez falando com a tecnologia, essa possibilidade de fazer essa ação. só que é preciso sempre lembrar que a gente precisa ter uma responsabilidade sobre a nossa ação, que informação pode, sim, causar a morte de pessoas, que informação pode, sim, gerar e causar o pânico, informação pode, sim, desvirtuar os acontecimentos. Eu costumava sempre dizer, quando eu estava prestando serviço para o governo, que, em muitas ocasiões, a gente não pode falar sobre o processo do que está sendo discutido. Por quê? O fato está em processo. E, se você fala, a partir do momento que ele está em processo, você desvirtua o processo. Porque você vai noticiar e você vai informar a partir de um lugar inconcluso. E, se está inconcluso, portanto, o que você vai falar? Isso não é censura. Isso é você ter o entendimento do que é o ato de comunicação para poder potencializar. Porque, como o Heródoto mencionou, que foi ao Tibete mais de uma vez, ele viaja para a Ásia todo ano, a próxima viagem são para os rurais, para a Mongólia, está planejado. O que é que acontece? Você tem países, sim, que são totalitários, que usam da sua força, que usam do peso do Estado para fazer um controle maior do que as pessoas podem ou não consumir do ponto de vista de informação. Você pode... Claro, eu imagino que uma pessoa em uma área rural da China não saiba ler inglês, não entenda uma língua estrangeira. Então, o que é que acontece? Ele não vai ter acesso a uma informação daquilo que está acontecendo no mundo, porque ele não vai... Mesmo que ele, tecnologicamente, consiga chegar. Mas ele não vai chegar porque ele vai estar sempre ligado à comunicação daquele Estado que está ali falando. Então, isso é uma maneira de você moldar toda uma sociedade, de moldar uma geração, de moldar um pensamento. É muito importante a gente entender que a palavra pode até ser pomposa, saiba, censura, mas, por trás disso, tem uma ação humana. Toda ação de tecnologia, gente, é uma ação humana. A gente nunca pode esquecer esse princípio. Ou seja, a fake news, que é uma coisa que a gente costuma falar, ela existe desde os tempos imemoriais. Porque fake news é uma mentira. E, como ser humano, a gente mente. Todos nós temos essa habilidade de mentir. O que acontece é que essa mentira foi potencializada por uma questão tecnológica. E a gente criou um nome aí bonito para entender, falar isso, fake news. Mas, na base, na real, é mentira. Então, cibercensura, na real, é alguém querendo impedir que a informação chegue, que as outras pessoas possam ter o acesso ao conhecimento. Então, a gente tem sempre que ter isso em mente para entender que, assim, é o humano que está moldando a questão da tecnologia, é o humano que está moldando a questão da informação, é o humano que está moldando a questão do serviço público. E a gente vai usar de todos os elementos que a gente tem de ferramenta para potencializar isso da melhor forma possível. A gente gosta muito que vocês possam fazer assim. A gente gostaria que vocês quisessem perguntar para a gente ter um diálogo. porque essa é a nossa dinâmica. E Heródoto, como é um autor prestigiado de anos, com mais de 40 publicações, trouxe alguns outros livros que ele vai dar para as pessoas que quiserem fazer perguntas. Então, basta fazer uma pergunta que ganha, não o nosso livro de jornalismo, mas ganha um outro livro. Não é todo mundo que fizer pergunta que vai ganhar, porque tem cinco livros. Eu espero que tenha bem mais do que cinco perguntas. Eu achei que ele seria mais generoso, mas ele foi um pouco... Como é bom a gente ouvir pessoas idealistas, a gente vê que tanto o Heródoto quanto o Udo, os irmãos, eles têm uma união pela amizade e pelo ideal do bom jornalismo, da comunicação verdadeira. Isso é tão raro e tão importante nos dias de hoje. Queria agradecer também, registrar a presença do Rodrigo Bezerra, diretor da Escola de Governo do Estado de São Paulo, GESP, Gabriela Lubs, nossa diretora de junta, e o Caio Augusto, nosso chefe querido, coordenador, aqui também presente, e o Gilson de Almeida, junto com a Adriana, também da Escola de Governo do Estado de São Paulo, que proporcionaram o convite para vocês e muito obrigado por vocês terem aceito. A gente vai fazer agora uma rodada de perguntas. Quem quiser fazer pergunta, o Amaury vai até a pessoa. Tem microfone aí, Amaury? É só levantar a mão e vocês fazem pergunta. Eu já vou começar fazendo uma pergunta para o Heródoto, que ele tinha seis aninhos na época e eu acho que é a maior fake news divulgada. Palmeiras tem mundial? Eu sou palmeirense, acho que tem. Heródoto, Palmeiras tem mundial, Heródoto. Foi testemunha viva, ocular, hein? Eu tenho certeza que não tem. Eu, quando eu vou trabalhar lá... Aí você me derrubou. Eu, quando eu vou trabalhar lá, eu, geralmente, eu vou de metrô e eu desço uma estação barrafunda. Eu me nego a dizer que é Palmeiras barrafunda. Corintiano roxo. É só uma questão aqui de como é que, muitas vezes, o conteúdo, ele é muito parecido, apesar da tecnologia ser uma tecnologia nova. O Udo falou da fake news. Em 1922... Está vendo, não é? Vamos lá. Eu li no livro de história, está? 1922. Ainda você tinha aquela chamada política do café com leite na República Velha Brasileira. Era a oligarquia cafeira de São Paulo e a oligarquia cafeira de Minas Gerais. O candidato à oligarquia era Arthur Bernardes. Bom, contra ele, já se levantava, naquela época, o Exército. Porque o Exército tinha uma facção modernizante e achava que não dava para manter mais aquela República Velha, voto de cabresto, os coronéis, que eram donos dos votos, você ganhava um voto quando você dava uma pé na sandália, depois você votava no candidato coronel, ele dava outro e por aí afora. Muito bem. E os militares, especialmente no Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil, não sabiam como impedir a continuação dessa política do café com leite. Então, o que eles fizeram? Eles publicaram uma carta do Arthur Bernardes na primeira página do jornal A Carioca. E essa carta, o Arthur Bernardes, então, candidato, atacava violentamente o Exército e, principalmente, o Marechal Hermes da Fonseca, que era lá presidente do Clube Militar, uma coisa assim. Bom, quando aquilo foi publicado, os militares pegaram em arma e quase aquilo partiu para uma guerra civil. Quando o Arthur Bernardes viu publicada na primeira página a carta e a assinatura do nome dele, ele correu lá no jornal para dizer espera um pouquinho, isso não é meu, eu não escrevi isso. Ou seja, alguém imitou a letra dele, alguém assinou o nome dele e o jornal publicou isso sem perguntar se era dele ou não. Quase provocou uma guerra civil no país. Então, você vê que a fake news, ela é em outra plataforma, é uma plataforma de tinta e papel, era o jornal, na verdade. Mas eu digo, quase provocou uma guerra civil no país. Então, hoje, o que acontece é que, com essa tecnologia, a fake news é muito mais rápida e ela é muito mais crível, porque o pessoal faz uma montagem de uma tal forma, com tal talento, que nós temos sempre que parar para perguntar, será que isso aqui é verdade? E, muitas vezes, nós, por boa fé, achamos que é verdade, o que a gente faz? A gente compartilha. A gente manda para os amigos, manda para as pessoas. Ou seja, ao mesmo tempo que essa comunicação abriu, assim, uma possibilidade imensa, na minha opinião, de democratizar a informação, de democratizar a divulgação da informação, de derrubar aquelas antigas censuras que havia no passado, podem existir outras hoje, mas aquelas no passado não existem mais, ela derrubou, quebrou tudo, jogou tudo no chão. Você veja que o conteúdo é o mesmo, a preocupação é o mesmo. Ou seja, eu sou capaz de mentir. Eu poderia dar para vocês um outro exemplo, também de uma carta publicada, esse foi um plano, publicado em 1937, na época do Getúlio Vargas. em que se descobriu um plano feito pela comunidade judaica comunista para derrubar o governo da época e implantar uma ditadura comunista no Brasil em 1937, dois anos depois daquela tentativa chamada Intentona Comunista de 1935, onde morreram várias pessoas. Muito bem. O que acontece? Publicaram aquilo e o Vargas usou aquele tal plano, que tem o nome de plano Corren, que é o nome judeu, como vocês sabem, dizendo, olha, os caras querem tomar o poder do país aqui. O único jeito de impedir que os comunistas tomem o poder desse país é eu assumir o poder. O Vargas deu um golpe de Estado em 1937, implantou a ditadura do Estado Novo, que foi até 1945, e 1945, em cima do quê? De uma fake news, que depois se descobriu que o tal plano Corren tinha sido escrito por um capitão do Exército chamado Mourão Filho, o mesmo que, em 1964, levantou as tropas de judeu de fora para derrubar o João Moulart. Não é curioso isso? Era uma fake news. Agora, obviamente, quando foi divulgado, foi divulgado como verdade, era verdadeiro, a imprensa totalmente sobre censura, e aquilo ficou como verdadeiro até 1945. Só que quando houve abertura democrática é que alguém foi olhar e disse, pô, mas isso aqui é mentira, pô. Sim, mas o estrago já estava feito, a ditadura já tinha se implantado no Brasil. E a justificação... Então, você veja que a qualidade, ou seja, o fake news, ela permeia as plataformas, e ela está na atual plataforma, como o Udo lembrou agora, que é a plataforma dos bits e bytes, com muito mais velocidade, muito mais compartilhamento, e uma montagem de uma forma tal que parece ser verdadeira. Então, esse é o cuidado que nós todos, enquanto cidadãos, independente de ser jornalista ou não, temos que tomar, temos que cuidar. Perfeito. Quem tem pergunta? Maurita. Oi, bom dia. Bom dia. Heródoto e palestrantes. Uma pergunta, assim, do meu ver, eu não sou da área, eu sou da área de tecnologia, não da área de comunicação, mas eu sou um ouvinte de noticiário, de informação, desde pequeno, uns 40 anos atrás, mais ou menos, porque meus pais sempre ouviram. Então, nessa base, a gente ouvia pulo do gato, ouvia alguns noticiários matutinos e, durante o dia, outros noticiários. E essa é uma dúvida que eu trago comigo, alinhado nesse tema. A gente percebia que, antigamente, os veículos de jornalismo, eles precisavam procurar a notícia. Então, você via que o pulo do gato, ele procurava uma notícia e dava aquela notícia para você, a Globo, de manhã, dava uma notícia no jornal. Depois de um tempo, eu percebi, ouvindo que você tinha as agências de notícias. Então, começava a ter muita notícia com uma ótica de interpretação, mas você via que a notícia era a mesma, ou melhor, a informação era a mesma e a notícia era ali baldada naquilo. Então, eu passava a ver que, de manhã até a noite, eu via a mesma notícia. Agora, como vocês bem falaram, o veículo de comunicação socializou, ou popularizou, como informar essa notícia. Então, desse ponto de vista, será que a parte dos jornalistas terem se omitido ou se ouvidado de tratar, gerar aquela notícia ou procurar óticas diferentes e começaram a virar um produto comercial, não causou esse, que a gente chama esse movimento de fake news? E outra coisa, será que o fake news também, a gente não fala que é um rótulo, para falar que tudo é fake news, para fazer um tipo de censura também? Olha, tem que passar por um crivo agora, para fazer uma interpretação, para a gente ver o que é crivo ou não? Esse é um ponto de vista, eu queria um comentário de vocês. Obrigado. Como você chama? Meu nome é Márcio. Márcio, boa pergunta. Obrigado, inclusive, por perguntar, porque é muito importante. O jornalismo é feito de perguntas. O jornalismo, assim como a ciência, como a pesquisa, a gente tem que perguntar. Você falou algumas coisas que eu acho que são interessantes. Sim, hoje em dia, você pode entender que talvez haja uma, digamos, uma preguiça maior nas redações. Por que uma preguiça maior? Primeiro é, fazer um noticiário diário é muito trabalhoso. Quando você, de fato, jornalista trabalha sete horas, do ponto de vista legal, mas a gente trabalha 24 horas, a gente está sempre trabalhando, porque a notícia não para. A notícia sempre está existindo. Mas você tem uma hora que ela tem que ir para o ar, seja umas oito horas da noite, nove horas, sete horas da manhã, meio-dia, a redação trabalha para que aquilo vá para o ar naquele determinado momento, ou no fechamento do jornal, seja lá o que for. Isso gera uma pressão, é o famoso deadline que a gente tem. Então, você está trabalhando sobre essa pressão de cumprir o seu horário, levantar todas aquelas informações até aquele determinado momento. Antigamente, para usar essa expressão que você falou, de fato, a gente tinha uma dificuldade maior em encontrar, não encontrar informação, em apurar a informação. Uma vez que a informação chegava até a redação, uma vez que nós tínhamos contato com essa informação, a gente precisava usar dos artifícios tecnológicos da época para ir conseguir. Ou seja, nós trabalhamos muitos anos em rádio, e rádio é uma grande cachaça. Você precisa do áudio, você precisa ir. Então, caiu um prédio, a gente tendia até o prédio para conversar sobre a queda desse prédio, entrevistar as pessoas que estavam nesse prédio, etc. Então, você tinha que fazer esse movimento para chegar lá e para colocar isso. E como é que você colocava? Você tinha que achar um orelhão para, do orelhão, você falar com a redação. O gravador não era... Hoje, a gente grava aqui. A gente grava aqui, mas a primeira vez que eu fui para a rua trabalhar com rádio, eu levei um gravador de mesa. Era deste tamanho, literalmente, assim. Porque você não tinha... Era aquela tecnologia da época. Então, o que é que acontece isso, basicamente? Era um outro momento. Você está falando do pulo do gato. Nós fizemos por muitos anos o programa que foi matinal, jornalístico matinal da rádio CBN. Eu trabalhava de madrugada. Ele chegava na hora, para brilhar, na hora que o programa começava. Mas eu estava ralando lá desde as 11 horas da noite, até as 11 horas do outro dia. O programa começava às seis, ele chegava às 5h40, tirando a remela do olho. E eu já estava ali, entendeu? Ou seja, na madrugada, como é que você apura? Como é que você conversa? E a gente estava ali, ralando, ralando, para fazer o noticiário acontecer. Hoje você tem mais acesso. Isso não significa que você não esteja fazendo. A gente precisa entender aí uma questão da interpretação. Jornalista, ele não vai interpretar. Você está colocando uma questão de editorializar o noticiário. Não é bem isso. O fato, ele acontece. Você pode, sim, ter uma repetição ao longo do dia de uma mesma visão sobre aquele fato. Por que isso acontece? Muitas vezes acontece porque você não tem uma equipe de repórteres para chegar e investigar, e você tem que noticiar. Muitas vezes isso acontece pelo tempo. Muitas vezes isso acontece porque você, hoje, pela urgência e emergência das redes sociais, você tem de noticiar isso da forma mais rápida possível. Mas, independente disso, a gente precisa sempre levantar todos os lados e os ângulos da notícia. E tem uma coisa que eu acho muito interessante e relevante a gente falar, que é assim, nós, como ouvintes, leitores, telespectador, nós temos o poder de dizer não. Eu não vou continuar ouvindo você. Eu vou ouvir o outro. Não, eu não vou ler só um jornal. Eu vou ler dois ou três. Vou ler blogs, vou ler outros sites informativos que possam me dar essa informação. E, a partir do momento que eu fiz essa coleta de informação mais ampla, eu consigo ter a minha opinião. Porque, tanto Heródoto quanto eu, a gente acredita assim... O jornalista sempre foi considerado um formador de opinião. A gente não forma opinião. A gente informa. Vocês é que vão formar a opinião de vocês. Cada um vai formar a sua opinião a partir do seu conhecimento, com as informações que chegam até você. Com o livro que você lê, com o noticiário que você vê, com a revista que você leia, com o blog que você acesse. Então, assim, essa miríade de informação que está circulando por aí é a base, digamos, é o quadro para que a gente, individualmente, possa formar a nossa opinião. E, a partir daí, ter uma conclusão. É muito ruim quando a gente, quando tem tantas opções, a gente fica baseado só em uma. Em um veículo de comunicação, em um site, ou só, digamos, numa linha ideológica. A gente precisa ouvir o outro. E ouvir significa se confrontar com algo que, de repente, é muito incômodo para a gente. Então, a partir daí, a gente vai gerando a opinião. É a partir dessa dinâmica que a gente faz. Eu acho que o jornalismo investigativo, que o colega mencionou, ele existe em todas as organizações, mas é um jornalismo especial, geralmente reportagens mais longas, e que levam um tempo maior. Realmente, a notícia do dia a dia acaba sendo aquela que está acontecendo ali, imediatamente. E, muitas vezes, chega até o jornalismo e vai ser analisado se é verdadeira, se é falsa. Se for verdadeira, se publica. mas eu acredito que o jornalismo ainda tem aquela parte investigativa de buscar a notícia, de ir atrás daquilo que é importante. Apurar. Tecnicamente, se chama apurar. Exatamente. Tecnicamente. 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 Tecnicamente.